E aí galerinha, como é que vocês estão nessa quinta-feira? Estão preparados para uma eliminação que hoje alguém vai dar tchau hein gente? Ó, até ontem eu achei que o Black ia ser eliminado, mas aí rolou a tretinha, a discussão. A treta de Bruna com o Black ontem, e aí parece que deu uma reviravolta na votação, a galera tá com ranço. A galera que não tava se importando com o Big Brother resolveu votar porque tem ranço da Bruna, que a Bruna é isso, que a Bruna é aquilo, que se fosse outra pessoa e não sei o que. E não sei o que, eu falei caralho gente, começou o Big Brother faltando 12 dias pra acabar, começou o Big Brother gente, é impossível isso. E aí gente, normalmente a gente não faz vídeo né? E aí eu falei, ah vamos dar risada, vamos encher o saco no canal, dar risada da situação, falar aí do que aconteceu, do que eles falaram. Então assim, isso aí é mais um bate-papo pra gente falar aí sobre as reações, as ações e o que eles disseram durante aí a festa. Hoje também né? A Larissa tá muito mal gente, a Larissa tá mal, diz que o psicológico é abalado, sentou ali na cama, foi consolar pelas meninas, assim, tá, tá, tá mal, tá mal, sabe? E aí gente, eu lembrei que isso é um jogo, e aí leva quem tiver melhor narrativa né? E aí a Larissa tá mal, aí o público abraça que a Larissa tá mal pelas coisas que o Black fez. E aí do outro lado também tem a galera que tem ranço da Bruna e da Thornton, então assim gente, é uma reviravolta, é um rebostei, é uma situação, tá maravilhoso. Quem disser que tá ruim, tá mentindo, eu sei que existe sim a militância, existe os torcedores, os fãs, é a militância de um lado detonando a Bruna, é os fãs da Bruna passando o pano, é aí também o deserto se juntando pra botar no Black pra tirar ele. Assim gente, é real de show, então existe de um tudo, então a única coisa que a gente pode fazer disso tudo é olhar pra essa situação e dar risada, gente. Falar assim, é isso, tá acabando gente, vamos voltar, vamos eliminar, hoje tem formação de paredão e eliminação e não sei o que, e é isso, tá? Hoje eu vim até desse chapéuzinho que não combina nada com o meu look pra falar que é Big Brother. Quem lembra, gente, da Jade ano passado junto com o PA, né, eles usaram tanto esse chapéuzinho que fez o Rodrigo comprar esse chapéu. Pergunta se o Rodrigo usou. Eu acho que eu sou a primeira pessoa a estar usando esse chapéu em um ano que ele foi comprado. E detalhe, não combina nada com o vídeo, mas ele está aqui na minha cabeça. Nunca foi usado esse chapéu. E foi no Big Brother do ano passado, foi influenciado a comprar esse chapéuzinho porque achou maravilhoso. Usou? Nunca usou. E é isso, gente. Bom, se inscreva no canal, deixa like. Nossa, tá muito feio, tá muito feio. Mas a gente vai seguir até o final com isso aqui na cabeça. Deixa like, comenta aí, vocês estão votando? Vamos virar, gente, que acho que vou do outro lado. Calma aí. Do outro lado ele representa mais o deserto, né, que se... Ou talvez o deserto vai ser eliminado hoje, ou talvez o deserto fica. Então a gente vai representar o deserto na dor ou no amor. Aí a gente só vai descobrir a noite, né? Se o deserto vai sair, o seu deserto vai ficar, né, gente? Mas assim, seguinte, né? Eu vi a galera detonando a Bruna aí, gente. Pelo fato de ali lá apontar o dedo pro Black e falar que aquilo era machismo, que ele não tá vendo a dor da Larissa, que a Larissa foi apontada como piriguete, cachorra, falaram do corpo dela e não sei o quê, e que ele não vê a dor dela e não sei o quê, e que mas foi ainda domitilo, que tava vergonhoso, que o cara não assume os erros dele, que ele precisa olhar e enxergar e falar assim, cara, eu errei nisso, eu errei aquilo, e tudo bem, estou aqui pra aprender, estou aqui também pra dizer, ser minha melhor versão, eu tô aqui pra escutar vocês, eu quero me desculpar de coração, e o cara ela sente a dor e que ele é espizinha e não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, tá exagerado? Não sabe ninguém pra dizer que tá exagerado, mas eu posso avaliar da minha forma. Aí no começo eu falei assim, caraca hein Bruna, pegou pesado, mas eu adoro, porque isso é Big Brother, e é treta, é discussão, é isso que a gente quer ver, né? Só que daí existe uma parte da militância que vai falar, caralho hein, a Bruna é esse tipo de pessoa, macetando o Black porque ele é preto, e não sei o quê, se fosse outra mulher preta, aí eu falo, caralho, ele também está um certo, porque é verdade. E aí eu fico num lugar, naquele lugar que a gente sempre comenta aqui, de perdido, porque eu não sei se eu aplaudo por achar maravilhoso a discussão e a treta e não sei o quê, ou se depois eu falo, caralho, eu tô perdido num lugar que a militância tá falando que se a Bruna fosse isso, fosse aquilo, e eu falo que também tá certo, que realmente não é certo. E aí eu não sei o que fazer, aí eu fico com cara de tolo. Mas como eu disse pra vocês, esse vídeo aqui é pra gente tirar risada e a gente avaliar a situação. Tá errado a Bruna fazer isso? Não, porque é um reality show e é maravilhoso, eu adoro. Se comparar com a Tina, que nem eles adoram comparar, sim, tá errado e eu me sinto muito culpado por isso, mas eu não julgo, porque eu sei que está errado. E tá feio pra quem votou desse jeito e pra quem enxerga desse jeito, porque eu só enxergo um momento hilário e gostoso da treta. Porque assim, gente, eu, nesse Big Brother, fui o maior fã da Tina. Não fiz mutirão pra ela entrar na repescagem, mas eu vi no canal e pedi, falei, Tina tem que entrar. E aí a Tina vai lá, sobe na mesa de bilhar, eu falei, é isso, Tina. E ninguém me escutou. A minha parte eu fiz, porque eu me identificava com ela. Eu me via na Tina. Por que eu sou uma Tina? Nossa, caralho, hein, Tina? Se você estiver vendo isso, te adoro, viu? Ai, isso foi muito injustiçada, cara. Foi a maior injustiçada. Enfim. Tá. E aí, gente, a treta rolou em cima disso. Tem sim um lado da militância que tá certo. Fala, porra, se a gente comparar isso. Mas a gente também tem que olhar o contexto das situações e o que acontece lá dentro da casa. E a gente tem que tirar esse de lado e falar assim, cara, por que que ela reagiu assim? O que que ele está fazendo? Vamos analisar a situação? Aí eu comecei a analisar os fatos. E eu falei, ah, beleza, ela reagiu assim, mas a Lari também trouxe, trouxe, a Lari trouxe fatos de situações, falou sobre o seu que e tal. E até então, agora ela tá se sentindo assim. E aí eu comecei a enxergar um outro lado do Black, que eu não enxergava. Eu sabia assim que eles, Valentino, ó, Valentino, ó, meu cachorro, gente. E eu enxergava, eu ouvi o Black sem vítima, o Black chorão, o Black isso, o Black aquilo, o Black chorão pra caralho. Mas eu não via esse lado de, tipo assim, espizinhar a pessoa, é, tripudiar em cima de uma situação. Não tinha visto ele. Ou não tinha enxergado ele dessa forma. Enxerguei ele de várias formas. E aí eu vejo a Sarah falando a respeito do Black, e é melhor do que ninguém, que jogou do lado dele. Pode falar a respeito disso. Quando a Domitila leva ele no jogo da Discord e fala que ele se faz de vítima em várias situações, que ele faz isso, faz aquilo. E eu falo, cara, esse Black eu já enxergava. E aí, quando a Domitila fala isso, é um carinho de dizer, tipo, realmente, eu tava enxergando certo. Beleza. Aí tem a Sarah também do outro lado, eu falo assim, cara, ele fez isso com a Marvel, e a Amanda já tinha falado isso durante o dia. Que o Black só pediu desculpa pra Marvel, a Marvel lá sentiu que não foi de coração, que tava preocupada com que as pessoas, é, apesar dele, rar a coisa toda. E aí, a Sarah fala, é, comparada a situação de Marvel e do Christian, que foram proporcionais ou iguais, eu não lembro exatamente a palavra que a Sarah falou, para o Ricardo, para o fundo do mar, que agora só existe o fundo do mar, ela disse assim que, ela tentou explicar para o Black num jogo da Discord, no qual ele puxou a linha e rolou toda uma discussão lá, que aquilo ali era machismo. Quando ele perdoa, ou ele não vê maldade, eu não sei exatamente o que a Sarah tinha dito no momento, é, nas coisas do Christian, mas quando a Marvel faz uma coisa e ele faz aquilo com a Marvel, aquilo ali é machismo. Eu falei, caralho, eu aprendi um pouco mais do que é machismo. Porque até então eu também não sabia. E tem coisas que a gente consegue identificar de cara, falar, porra, isso é machismo, isso é capacitismo, isso é homofobia, isso aí é intolerância religiosa, racismo religioso. Existem coisas muito de cara que a gente consegue identificar, mas existem coisas sob linhas, sob linhas, que fala? Entre linhas que a gente não identifica. Mas daí a Sarah trouxe isso, trouxe, a Sarah trouxe fatos? E eu falei, caralho, isso é, e ela fala, isso é machismo, eu falo, caralho, é um black da Bruna, detesta o deserto, tá caindo, matando em cima da Bruna, e tão querendo eliminar Aline? Com razão, tá tudo certo, bota quem tiver mais torcida. Mas, a galera não pode esquecer as atitudes com o black, que o black teve durante o jogo. Não só as coisas nos quais a gente já enxergou, coisas que a Sarah trouxe, coisas que ficaram nítidas durante o jogo. E uma das coisas mais pesadas foi que, quando o Christian quis usar a Paula para jogo em um relacionamento, que não foi dito, mas foi subentendido, quem trouxe isso foi o black. Olha que caralho de jogo, gente, que é incrível. Quando isso aconteceu, a gente comentou aqui no canal, eu falei assim, gente, existiu sim a conversa, mas o Christian traz, o que vocês acham, a gente, não, deu, se aproximar da Paula para tirar a informação. Quem que verbaliza que era para usar, para se relacionar, para ficar com a pessoa que seria a Paula, para tirar as informações, quem verbaliza isso é o black. Entende? E aí, existe também as situações lá do quarto, no qual eles ficam falando do corpo das meninas, no qual ele falou com a Larissa quando ela voltou e tal, e aquela coisa toda. E aí, quando a Bruna traz toda essa situação, só que ela traz a forma que ela traz, a militância aqui do lado de fora, cai matando. E eu falo, cara, eu acho que existe sim a comparação, como eu disse para vocês no início do vídeo, que se fosse um, fosse outro, existiria, existe, é, é visto de uma maneira, é lido como maneira, é, é um peso de uma forma diferente, existe. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode inativar, que eu adoro essa palavra, que eu acabei de pegar essa semana, inativar as coisas que a Bruna trouxe. Porque até então eu achei que estava, falei assim, ah, também a Larissa está exagerando, né? Mas aí eu falei, porra, hoje eu me compadeci com a pessoa. Eu assisti ela muito mal ali, ela falando sobre as coisas. E aí, quando a Bruna faz um discurso tão bonito lá no quarto, que fala, cara, a menina chamada de periguete, de cachoa, ah, é porque é o youtuber e as suas periguetinhas, que estavam falando do corpo das meninas, que a história da menina foi reduzida a um homem lá dentro, e o cara faz isso, o cara faz aquilo. E eu falo, caramba, gente, é isso, é isso mesmo, a gente não pode esquecer que isso aconteceu, e agora, agora sim eu entendo o lugar que a Bruna quis colocar, quis estar num lugar, o que ela quis trazer. Só que daí, conforme as coisas vão se movimentando ali dentro da casa, e a Bruna, ela reage, desse jeito, a uma conversa que o Black estava tendo com a Domitila, as pessoas aqui do lado de fora começam a inativar, dizendo, olha lá, a Bruna, descompensada, agressiva, não sei o quê, tudo bem, pode falar, se achar, beleza, achou isso dela, fez a comparação, ok e tal, mas ao mesmo tempo a gente não pode inativar as coisas que foram trazidas dela para dentro da casa. Não é à toa que o Ricardo falou, é, a Bruna se afeta nas coisas que ela fala, a Sarah fala, é, eu disse pra ele, existe esse lugar. E aí a Sarah traz situações no qual ele já se colocou como, é, como que é, o jornalista da matéria sensacionalista, que a Marvel fala na treta, que eu assisti hoje esse vídeo, assisti hoje, achei maravilhoso, assim, maravilhoso pra treta, né? Existe também um outro lugar. Ah, esse lugar, gente, esse lugar pega, não sei vocês, mas pega vocês também nesse lugar, olha, enfim. E aí, quando eu vejo esse movimento falando a respeito de Black, apesar de que rolou toda essa situação, eu não consigo colocar a Bruna nesse lugar, tirar o, inativar ela, desse jeito igual a militância que está inativando ela, sabe, gente? Porque também existe esse outro lado do Black no qual ela trouxe. Existe esse cara machista, existe esse cara que trouxe atitudes escrotas, existe esse cara que usa e utiliza das situações pra fazer matérias tendiciosas e sensacionalista. E aí, eu só consegui perceber isso, gente, depois que esse movimento fora Black no Twitter estava bem alto hoje, quando eu acordei, depois da festa. E aí, eu vi os momentos que trouxeram das conversas de Sarah e momentos que houve, houve dentro do programa, situações onde o Black fez esse tipo de coisa. Então, eu não consigo, é, não só olhar a Bruna como as pessoas estão olhando, mas eu também não consigo fingir que eu não estou vendo o Black lá dentro do jogo sendo esse tipo de pessoa, entende que existe dois lados, eu acho que eu consegui, na verdade, acho que eu não consegui me expressar, mas vocês entenderam de qualquer jeito, é porque vocês entenderam o que eu estou falando e é isso. Então, eu comecei o vídeo falando que era pra gente dar risada da situação e é isso que a gente está fazendo. E aí, eu falei assim, caraca, o Black foi esse cara mesmo, né, gente? E aí, eu assisti um vídeo da situação da Marvel, quando ele leva a Marvel lá no jogo da Discord, que ele queria jogar bomba de óleo. E aí, a Domitila fala, cara, bomba de óleo é difícil sair do cabelo, é horrível. Vamos no, no, qual que é? Fumaça. É fumaça. Na verdade, fumaça não é bem fumaça, né? Parece, parece trigo pintado. Como que se chama aquilo? Bomba de fumaça. E aí, ele queria trazer aquilo. E aí, gerou-se discussão. A Marvel, ela colocou no jogo da Discord, falando que ele fazia matéria sensacionalista, que não sei o que, não sei o que lá das contas. E eu falei assim, caraca, gente, eu tinha assistido toda essa situação, mas eu não tava conseguindo enxergar, porque tinha tantas pessoas na casa, e eu não conseguia ver isso. Porque o Black não aparecia, gente, simplesmente. Algumas conversas, obviamente, eram muito claras, outras ficavam subentendidas, porque tinha muitas outras câmeras, e talvez a gente não tava assistindo naquele momento. E aí, a galera resgatou um momento no qual o Black fala para a Marvel naquela discussão na sala, quando o Fred Bocurroso estava apontado, que tava rolando a treta, porque vocês me puxaram o jogo da Discord, não sei o que, e daí, não sei o que. Aí, ele fala para a Marvel, ah, é porque você fica só rebolando, é, rebolando. Agora, eu não sei se ele usou a palavra bunda, gente. Ele falou rebolando lá na xepa. Agora, eu não sei se ele falou rebolando a bunda lá na xepa, ou fica rebolando a bunda na xepa. Ou era só rebolando lá na xepa. A frase era mais ou menos por aí, rebolando na xepa. Vamos tirar a bunda, porque senão a galera vai cair matando aqui no vídeo. E eu falei assim, cara, que problematicosíssima essa fala dele, né? Porque ela fala que ele queria se aparecer, que ele era aparecido, e daí ele falou assim, ah, você que quer aparecer, que fica rebolando lá na xepa. Eu falei, caralho, gente. Eu assisti vários momentos do Black, mas isso aí é muito pesado. Aí, beleza. Aí, a Sarah, durante a madrugada, falou a respeito, começou a comparar as situações. A situação do Christian com a Marvel, que a gente já falou, que ele rapidamente perdoou o Christian, não levou ele no jogo da discórdia, não apontou, ainda discordou da galera e ficou a favor do Christian. Com a Marvel, ele demorou três dias para poder conversar ou perdoar com ela. E quando ele tem essa atitude para com um homem, para com uma mulher, isso aí se enquadra no machismo, né? Isso aí, era a Sarah falando para o Ricardo. E aí, teve uma outra situação que eu lembro nitidamente, mas eu não lembro o que tinha acontecido antes. Diz a Sarah, eu lembro da situação, quando a Sarah contou, eu lembrei da situação, que eu vou explicar para vocês me entenderem também. Que o Guimê disse alguma coisa para ele no ao vivo, não lembro se é no jogo da discórdia, se foi no... só que eu não consegui ouvir, porque durante a festa ontem, estava ruim o áudio. Se passar na edição hoje, a gente vai conseguir identificar. Que o Guimê falou alguma coisa para o Black e isso toca nele, que não deixou o cara dormir. E nessa mesma noite, o Black vai até o quarto do Guimê, que o Guimê era líder. Foi quando o Guimê indicou... não, o Guimê não indicou o Gustavo pela liderança. Ele indicou... eu acho que ele indicou o próprio Black pela liderança. Eu acho que foi isso. E aí ele vai lá e pede desculpa para o Guimê lá no quarto do líder durante a madrugada. E vocês vão lembrar desse momento. Quando o Black vai lá no quarto do líder na madrugada, o Guimê sai, a porta se fecha e ele, na hora, pede 500 estalecas. Você tem noção do que é 500 estalecas? É punição máxima. Porque o sapato estava dormindo lá no quarto e era de madrugada e ele acorda o Guimê, o Guimê... a porta só se fecha e foi suficiente para ele perder 500 estalecas. Então, assim, esse momento estava muito fresco na minha cabeça. Então, eu lembro da situação quando a Sarah estava explicando para o Ricardo. E aí ele tinha chamado alguma coisa. E aí a Sarah disse que a Marvel falou a mesma coisa que o Guimê. Falou a mesma frase, a mesma coisa. Se direcionou ao Black da mesma forma. Só que com a Marvel, ele ficou três dias sem falar com a Marvel. E que isso se enquadrava no machismo. Então, todas as vezes que havia uma situação entre homem e mulheres, o julgamento do Cesar Black para com as mulheres era muito maior. E que a Sarah já tinha falado isso para ele. E aí também tem, gente, a Aline, que disse para o Cesar Black lá nas primeiras semanas. Vamos, sei lá, no primeiro mês, que são quatro semanas. Então, assim, só para as pessoas entenderem melhor. Enquanto a Paula estava lá, por exemplo. Que o Black não era machista. Que ele tinha atitudes de um homem machista. E aí, quando a gente começa a pegar esses compilados. E a internet adora juntar. E adora mostrar. A gente consegue enxergar o que realmente era óbvio nos nossos olhos. Só que a gente não enxerga porque a gente vive numa sociedade machista. Algumas coisas, como eu disse para vocês, é muito óbvio. Outras coisas ficam entre linhas. E aí, só quando as pessoas começam a juntar. E aí, que nem diz a própria Bruna no discurso dela. Ela fala assim, gente, não é uma coisa isolada. São várias situações, um conjunto de coisas. Que condiciona e que você, entendeu? Que te pega e te fala. Porra, isso é machismo. Isso é ser machista. Ele é um cara machista. E aí, gente. Quando acontece toda essa situação. Eu disse tudo isso aí para falar que. Quando a Bruna traz isso. A gente não pode inativar as coisas que ela traz. Porque é válido as coisas que ela traz. A gente precisa pensar nisso. Só porque ela tem uma atitude. A gente comparar a atitude dela. Para com a outra pessoa. E aí, porque se fosse fulano. Ia ser esse tipo de coisa. Gente, mas a gente não pode esquecer. Só porque ela trouxe daquela forma reativa. Daquele jeito. Agressiva, né? Que agora, esse ano foi o ano de falar assim. Ah, é porque se a pessoa é vista como agressiva. Falar desse jeito é agressiva. A outra é não sei o que. Beleza. Agressiva. A gente não pode inativar as coisas que ela fala. Porque ela trouxe fatos. Entendeu? E aí, gente. Essa situação toda. Que eu disse para vocês. Sobre a treta. Sobre a Bruna. Falar isso para o César. Aquilo do César. A galera aqui fora. Algumas falando assim. Cara, o César Black é esse tipo de pessoa. E a militância do outro lado. Falando assim. Cara, a Bruna deveria ter saído. Ô menina, não sei o que. Gente, a gente tem que olhar para a situação. E ver. Que realmente. O cara. Foi. Está sendo machista. Né? Assim. Existe ali uma. 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 Uma controvérsia. Existe ali. Várias interpretações. Existe de tudo, gente. De tudo. Mas a gente precisa olhar para os fatos também. Né? A gente não precisa também. Fechar os olhos. Ah, porque eu gosto mais de um. Porque eu gosto menos do outro. Que eu gosto mais do outro. Menos de um. E essas coisas todas. Porque. Ah, porque se fosse preto. Se fosse branco. Porque se fosse hétero. Se fosse gay. Se fosse lésbica. Gente. A gente precisa olhar o contexto geral das coisas, gente. E é isso. Resumindo. Tudo isso que aconteceu ontem. Está fazendo com que. A Aline. Seja eliminada. Nas enquetes. E lá no. No hacker. Lembra que eu falei para vocês, gente. Que tem um perfil lá no Twitter. Chama-se hacker real. E aí ele posta as porcentagens. E aí ele postou. Que o jogo está virando. Depois dessa treta toda. Né, gente. Mas assim. Eu não consigo torcer para o Black. E eu não vou colocar. Ai, o Black é inocente. Coitada do Black. A Bruna agiu desse jeito. Porque ela é uma descompensada. Não sei o que. Só porque ela é branca. E aí a galera. Fala assim. Cara, a guria é branca. Ela não é colocada no mesmo. Não, gente. Eu vou olhar para a situação. Vou falar assim. Não. A Bruna errou. A Bruna está errada. Não, gente. O Black errou. O Black está errado. Não, gente. A Marvel errou. A Marvel. Sabe, gente. Não é sobre isso. É sobre a gente ler a situação. Eu não vou começar a crucificar a menina. Porque eu estou com o ranço dela, não. Porque assim. Eu tive ranço de várias outras pessoas. E nem por isso eu crucifiquei. Só falar. Ah, meu Deus. Ninguém aguenta. E é isso, gente. Mas em nenhum momento eu diminuí a pessoa. Eu falei. O que a pessoa trouxe. O que a pessoa trouxe aqui para as câmeras. O que a pessoa trouxe na conversa. Vai ser invalidado. Porque eu não gosto dela. Não, gente. Eu vou olhar. Vou falar. É. Realmente ela tem razão. Da mesma forma. Que quando o Ricardo. Ele reage. Ou ele treta. Ou ele fala. Ah, não sei o que. Eu sei o que. Eu sei o que. E as pessoas falam assim. Cara. As pessoas querem que eu haja desse jeito. No momento da treta. Enquanto você está tretando. As pessoas querem que você. Seja. Ai, fofinho. Ai, não sei o que. Não tem como ser esse tipo de pessoa. Na hora que você está tretando. E o César não. E o Ricardo. Ele sempre falou isso. Na última discussão que teve. A Aline. César Black. Que ele falou para o Black. Você está fugindo comigo. Eu vou te pôr no paredão. E aí. A Amanda entrou no meio. E a Aline falou. Olha como você está falando com a Amanda. Aí o Black. O César fala. O César. O Ricardo fala. Cara. Não tem como eu falar. Amandinha. Dá licencinha aqui. Por favor. Sendo que eu estou discutindo. Não sei. Eu estou discutindo. Eu não sei o que. É sobre isso, gente. Não tem como. Eu não vou poder falar para. Tipo assim. Nossa. Meu Deus. Eu não vou falar assim. Olha. Você está sendo agressiva. Não. Porque o seu tom. Mas os argumentos que você trouxe para mim. são argumentos super válidos. E que são super coerentes. E que sim. Condiz com as coisas no que você diz. Você entende? Então assim. A galera aqui fora. Eu acho que está enlouquecendo. Só por ser a Bruna. Mas a gente precisa também. Olhar para o que ela trouxe. Não pelo tipo de pessoa que ela é. Você acha que se a Bruna. Sentasse lá no jogo da Discord. E falasse tudo aquilo para o Black. Seria lida de uma outra forma. Talvez. Talvez não. Não. Porque a galera tem ranço. Você acha que se ela sentasse. e tivesse uma conversa. Uma conversa. Calma. Civilizada. E trouxesse tudo isso. Trouxe. Tudo isso aí. Seria lida de uma outra forma. Possivelmente sim. Porque era uma conversa. Todo mundo sentadinho na mesa. Trocando um papo. Colocando os pingos nos is. Como todo mundo faz. Só que pela forma que tudo. Tudo aconteceu ontem. Naquele contexto. A galera quer inativar. E não é bem assim que funciona. Gente. E é isso gente. Resumindo. Big Brother é esse tipo de coisa. A gente precisa entender. Até onde a militância entra. E até onde não. A gente tem que entender também. Até onde é entretenimento. E até onde não é entretenimento. A gente precisa entender. Até onde fere a pessoa. Até onde não fere. O que é. O que não é. Precisamos diferenciar isso. É difícil. É difícil. Estou eu aqui prova viva. Cada dia eu tenho uma opinião diferente. Mas. Eu pelo menos. Tento enxergar uma maneira positiva nas coisas. E eu sempre tento olhar os dois lados. Nem sempre a gente consegue. Mas a gente se policia o tempo todo. Para a gente conseguir né gente. A gente não. E não é o nosso lugar de fala. Se a menina trouxe e falou que o cara é machista. Vem ali. A Aline fala a mesma coisa. E aí vem as meninas e fala a mesma coisa. Aí vem Sara. Traz fatos também. Sobre situações. Vem a Domitila. Que já tinha trazido isso. Várias e várias vezes lá atrás. Em várias discussões. É só levantar as discussões da Domitila com o Black. Cara. Não precisa dizer mais nada. Só que só porque a Bruna trouxe isso em um momento acalorado da discussão. A galera tá inativando aqui. E não é bem assim que funciona. Mas tudo bem. Quem sou eu aqui pra dizer né gente. Tô aqui só pra rir dos fatos. Mas. Resumindo a história. Eu achei maravilhoso. Ai gente. Que delícia. Assim. Vocês vão sentir falta do Big Brother gente. Ai. Eu vou muito. Sabe. Apesar que teve muitos dias assim ruins. Né. Que não teve entretenimento nenhum. Outros dias teve demais. Fiquei doente. Teve situações assim que você fala. Caraca gente. As pessoas não tão enxergando da mesma forma que eu. É impossível. E tem situações que as pessoas enxergam. E colocam até demais. E é isso gente. Big Brother só começa quando acaba. E só acaba quando termina. E a gente vai seguindo né gente. Mas assim. Comenta aí embaixo gente. O que vocês acham de toda essa discussão. Vocês acham que a militância tá estragando os reality show? Existe limite pra tudo né gente. A gente tem que. A gente tem que. Tem que saber dosar. Tem que saber dosar né gente. Obviamente. Que nem eu disse no início do vídeo. Se a gente comparar. Uns com a Bruna. Obviamente. A gente vai ter. Essa resposta que vocês sabem. De tipo. Caraca. O público quer julgar diferente. Obviamente. Mas nessa situação isolada. Não é só pelo fato da Bruna estar daquele jeito. Que eu vou inativar as coisas que ela fala. Entende? Da mesma forma que a galera que saiu aqui fora. Que foi lida dessa forma. Eu também fiquei super chateado. Falei. Caralho gente. Eu não via dessa forma. Eu. 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 Eu simplesmente assisti o reality show. E falei. Cara. Isso é reality show. Tem coisas. Que nem eu disse pra vocês. Que é muito fácil de ler. Outras coisas ficam entre linhas. E nem todo mundo tem essa leitura. Não foi o Fred Nicasso. Que saiu ontem. E falou que o Ricardo. Não é só porque o Ricardo é preto. Que ele tinha. Como é que ele falou? Não é só caso que o Ricardo é preto. Tinha um lugar de fala. Que ele sabia o que ele tava falando. É sobre isso gente. Nem todo mundo tem lugar de fala. Sabe o que tá falando. Então nós. Que não temos lugar de fala. Em muitas das situações. A gente. Não consegue ler. É. Abertamente. A gente consegue ler o que é nítido. O que é entre linhas. Fica escondido. Até que alguém fala. Porra. Aqui ó. Puxa o videozinho. Ó. Essa situação. Sabe. E é isso gente. Esse aí é o hard show. Hard show. Big dos bigs. Big dos bigs. Tá gente. Bom. Vamos ver. Né. O que vai rolar. Diz aí o hacker real que a votação tá virando. Tá empatadíssimo com a Aline. Vamos ver se a torcida da Amanda é forte mesmo. Olha que se a Aline sair. É um carimbinho do que dá pra tirar a Amanda. Hein gente. Pra quem gosta da Amanda. Pra mim tudo faz gente. Pra mim hoje. Eu acho que quem merece ganhar hoje. Eu acho que é o público. Pra nós ter que aguentar toda essa temporada gente. Ixi. O público tinha que ganhar hein. Eu acho que o Boninho deveria pegar esse daí ó. Esse dinheiro e dividir. Puxar no sistema quem votou mais. Começar a dividir esse prêmio aí com o público né. Não. Brincadeira assim. Brincadeiras à parte. Eu hoje. Eu. Pra quem que eu daria o prêmio. Eu acho gente. Que eu. Eu ficaria muito. Eu gosto muito da Sarah. Apesar que eu achei que ela fez um jogo muito planta. Tudo tal. Mas eu gosto da forma que ela fala. Da forma que ela traz as coisas. E eu acho que ela poderia ser direta muitas das vezes. Que nem o próprio Ricardo disse ontem. Gosto muito da forma que ela traz as coisas. É difícil entender. Ela tem um QI a mais que a gente. Ela é sobre. Ela é. Como que é? Desculpa gente. Muito energética. Ela é sobre humana gente. Ela tem um raciocínio muito mais. Além do que nós seres humanos normais tem. E. Eu gosto muito dos posicionamentos dela. Assim. Da Amanda também. Porque assim. Eu vejo o que a galera viu na Amanda. E. O Ricardo também. Ele teve vários momentos. Mas o cara mexeu muito no jogo. Fez as vezes um jogo confortável. Quando ele queria que fosse confortável. Mas eu gosto também assim. Sabe? A Lari. Ela trouxe muito posicionamento no jogo. Mas ela já foi eliminada. Ela teve o momento dela ali. De brilhar. Ela se apagou no jogo. Né? Num período. Então assim. Ela voltou. Zerou. Pode ter zerado o jogo? Pode. Mas mesmo assim. Ainda eu acho que. Que ainda. Minha torcida não iria. O fato de eu gostar dela. Dela. Não quer dizer que eu. Que eu queria ver ela como vencedora. Não é isso. E eu acho que Domitila. Então tipo assim. Todos eles que estão lá dentro. Eu acho que Domitila. Ricardo. Sara. E Amanda. Dentre. Dentre esses quatro. Dessas quatro pessoas. Eu acho que assim. Que eu vejo potencial pra ganhar. Ai. Mas é a Aline. Ai gente. A Aline foi super querida. Super interessante no jogo. E tal. Mas. Não sei. Não. 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 Não sei. Tipo. Não ganharia. A Bruna. Ela se jogou. Foi intensa. Teve aqueles momentos lá. Ela entregou o entretenimento sim. Se a gente falar pra. Se a gente falar aqui. Que ela não entregou o entretenimento. Tamo mentindo. Estaremos mentindo. Porque. Ela levou sim o entretenimento raiz. Que é aquele entretenimento da treta. Que discorda. Que vai pra cima. Aponta o dedo na cara. Porque muito disso. É o reality show. No momento da treta. E é o que a galera pede. Mas aí quando acontece situações. A galera vem com essa militância aí. Né. Mas eu. E a Larissa. Foi o que eu disse pra vocês. O Cesar Black gente. Não daria o prêmio de. Já falo do Cesar. Desde o terceiro paredão. Que eu falei. Que ele seria o film que da edição. Já falei muito do Cesar Black. Lá no começo. Quando o cara chato. Chorava. Porque ela escambava quatro. Então assim gente. É isso. Mas assim. Estou igual a do Metila. Existem as pessoas que torcem. Existem as pessoas que tem disponibilidade. Pra votar. Existem pessoas que só assistem a edição. E aí tem duas horas pra trabalhar. Aquela coisa toda gente. E eu me enquadro nas pessoas que comentam. E dou minha opinião. Dou risada da situação. E é isso. Então assim. Essa é minha opinião. Eu acho que entre os quatro. Você deveria ganhar. Obviamente a gente vê uma torcida. Muito mais favorável. Para a Amanda ganhar. E a gente não pode ser hipócrita. E fingir que nada está acontecendo. Aqui do lado de fora. Então a gente. Tem que viver na nossa realidade. Né gente. Que a Amanda principalmente. É a que está na frente. Pra ganhar o público. E que tem isso gente. Paciência né. Bom. É isso gente. Vamos ficar por aqui. Vamos ficando por aqui. Estou aprendendo português. Correto. Com a. Com a Sarah. E aí. A gente. Amanhã. Amanhã a gente comenta sobre a eliminação. Aí. Paredão. Entre outras coisas. É. Como eu disse pra vocês. Tudo indica aí. O Hacker Real no Twitter. Postou. Que talvez. Talvez não né. A avó. O que acontece não está virando depois dessa treta aí né. Mas aqui do lado de fora. A hashtag. Fora Black. Está bem alta. Inclusive. Nos assuntos mais comentados do momento. E aí. A galera está. Resgatando vários videozinhos. Da. Do. Do Cesar Black. Né gente. Bom. Mas comenta aí embaixo. O que vocês acharam dessa. Toda essa treta. O que vocês acham aí. Da militância. Da galera fazendo comparações. Comenta aqui. O que eu quero saber de vocês. Se vocês enxergam também. O contexto da situação no geral. Ou se vocês. Leem o conteúdo que é trazido na treta. Comenta aqui embaixo gente. Vamos começar a avaliar tudinho tá. Bom. Se inscreva. Deixa like. E é isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.